Anota aí ô filha da puta, DJ menor, ML menor, louco de xereca Que as piranha de BH, tão sentando pra danar Que as piranha de BH, tão sentando pra danar Tão sentando, tão sentando, tão sentando, tão sentando Que as piranha de BH, que as piranha de BH Que as piranha de BH, vem pro baile do subaco, que aqui tá uma delícia Ela encostou e endureceu e a novinha ficou louca Eu te bata, 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 eu te bata Acordo de manhã cedinho, vou bem refininho Pego meu tele, vejo o Instagram Cheio de mensagem, várias qualidades Hoje eu quero uma pra ficar tamanho Avistei a delícia e ela me excita Mando uma fotinha da tchaca pra eu ver Eu te mando papo, hoje é esculacho Que aqui no CDB tu vai sentar pro pai, por ser matou, tá demais Tchurururu, tchurururu Vai sentar pro pai, por ser matou, tá demais Tchurururu Pede, 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 pude, 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 pude Olha como a Charakenga vai subindo Taca pica a Charakinha Pelibubalido Subado Guavugano, Guavugano te deixando bomba Te cavuca no meu cano Anota aí, ô filha da puta DJ menor, ML menor Louco de xereca É tropa do neném É tropa do neném É tropa do neném, caralho